Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh, crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa, quem gostaria de contar agora? Eu, 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 eu! Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu, eu, eu! Rebeca? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca! Madame Gazela? Sim, Candy? Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim, depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez! Isso, muito bem! É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pula do sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmond, tragam a corda de pular mais longa. Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe. Quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 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 ah. Oh, parece cansado, Papai Pig. Ha, 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 estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem, até vinte. Ouvindo! Doze! Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Ah, biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O macaco vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outra história. O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja. Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, Papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe. Você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O maravilhoso mundo do concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. A areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A dona coelha é bibliotecária. Olá, mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, dona coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por dez anos. Papai levado. Desculpe, dona coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama. Não, ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau, lê de novo. Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa. Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, Dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Ho, ho. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô. Xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, Papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem árvore do mundo. O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar. Olá! Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na vã de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim, ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o Vovô Cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vou te acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A Burrinha Delfine. Alô, Papai Pig falando. Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho. Quel temps fa-te-lhe em Grã-Bretagne? Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur. Espero que, madame, se vá très bien. Pois que, moi... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom. A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. Mas o trem do Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oh, e isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, a Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou non? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. Mamãe, mamãe. A Delfine pode dormir na minha cama com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazela, essa é minha amiga, francesa. Ela é a Delfine. Bonjour! Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing, bong, bingo, bong e bu. Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig Um passeio de trem Hoje, Peppa e seu filhos vão em um passeio de trem O Sr. Coelho é o chefe da estação Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor Agora, crianças, não percam esses bilhetes Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete Ah, não, Pedro Você devia ser mais cuidadoso Aqui está o seu bilhete Tente não perder de novo Aí vem o trem Tchutchu A Dona Coelha é a condutora do trem Todos a bordo Viva! Tic tac, tic tac, vou venha passear Pewee, pewee, vamos nos divertir Aqui estão suas folhas de atividades As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade Um barco Um sinaleiro E um túnel Eu posso ver árvores Árvores estão na lista? Ah, não Eu posso ver nuvens Nuvens estão na lista? Não Eu posso ver o vovôcão Ouve, ouve Olá, vovôcão O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista Mas ele está em um barco E um barco está na lista Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades Bilhete, por favor O Sr. Coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete Oh, puxa vida Miau, aqui está o seu bilhete, Pedro Você estava sentado nele Olha, tente não perder de novo, Pedro O trem vai subindo ao morro lentamente O trem vai subindo ao morro lentamente O trem vai subindo ao morro lentamente Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro Pode ir para a frente do trem Olá, Pedro Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor Tic-tac, tic-tac, no trem a passear Pee-wee, pee-wee, vamos nos divertir É um cimaleiro Está na nossa lista As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar É a senhora Pátria e as amigas dela Nós ainda não vimos um túnel Ficou escuro Nós estamos em um túnel O túnel é a última coisa na folha de atividade Viva! Última parada Saiam todos Todo mundo saindo agora Mas, Madame Gazela E como vamos voltar para casa? Oh, Peppa Voltamos para onde saímos O trem foi em um grande círculo Bilhete, por favor O Pedro perdeu o bilhete de novo Ah, Pedro Pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro Ah, foi onde eu coloquei Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig A Peixinha Gold É uma linda manhã de sol Papai Pig vai de carro para o trabalho Café da manhã, Gold Mamãe Pig está alimentando a Peixinha Gold Mamãe, a Gold não está comendo Oh, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a Doutora Hamster Doutora Hamster, veterinária falando Olá, Doutora Hamster A Peixinha Gold não está comendo E ela parece triste Oh, então é melhor você trazer a Gold Para que eu possa ver Ah, o papai levou o carro Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus Ah, que bom Essa é a parada de ônibus Aqui diz que o próximo ônibus Passa às 10 horas E que horas são? Dez horas Viu? Quantas passagens? Uma para a mamãe e duas para pequeninos E uma para o peixe, por favor O peixe vai de graça Segura e firme Senhor Touro está esperando pelo ônibus Uma passagem para a loja de música, por favor Olá, Senhor Touro Vamos levar a Gold à veterinária Ah, puxa Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala Ela é um peixe É claro Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado É por isso que estou indo à loja de música Para consertá-la Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus Oh, oh, quatro passagens para o supermercado, por favor Olá, Madame Gazela Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda Pela cidade Supermercado Tchau Loja de música Tchau Última parada veterinária A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer Sim, olha isso Gold comeu a comida Ah, ela não comeu em casa Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela Ah Você tem uma peixinha saudável e feliz Ela é adorável Obrigada, doutora Hamster A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus O Sr. Tongro vai para casa com a sua tuba consertada Está novinha em folha Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo Sim Foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar Peixe no aquário roda, 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 roda O peixe no aquário roda, roda Pela cidade Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária E agora ela está melhor Ah, puxa, a Gold está com tosse Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária Eu posso levar vocês de carro Não, papai Nós queremos ir de ônibus É, legal Tudo bem Nós vamos de ônibus Viva! Todos gostam de passear de ônibus Em especial a peixinha Gold